Uma pesquisa elaborada pela Faculdade de Medicina de Rio Preto, em parceria com universidades federais e também universidades dos Estados Unidos, descobriu que as pessoas que já contraíram a dengue podem estar imunes, sabe o que? Ao Zika vírus. Vamos ver. Em Rio Preto, não é muito difícil encontrar alguém que já teve dengue. Na falta de uma, o Celso Henrique teve três vezes. A última recentemente que eu tive foi a pior das três que eu tive. Inclusive, uma delas foi cogitado que eu tinha até Zika vírus. Mas foi feito sorologia nas três vezes que eu tive e foi constatado dengue mesmo. Mas uma pesquisa realizada em parceria com a Faculdade de Medicina de Rio Preto descobriu que quem já contraiu o vírus da dengue pode estar imune ao Zika. Segundo o médico virologista da FAMERP, a pesquisa que começou em 2015 foi realizada em parceria com uma universidade americana que estudou o desenvolvimento do vírus numa comunidade no nordeste do Brasil com 1.453 pessoas. E essa comunidade apresentou uma altíssima taxa de infecção por Zika. Mas essa taxa de infecção não era constante, não era igual para todos os grupos. E analisando esses grupos foi percebido que os anticorpos contra a dengue protegiam contra a Zika. Que era um fenômeno que não era esperado, aliás, por nós esperado, mas pela maioria da comunidade científica não. Porque se acreditava anteriormente que os anticorpos anti-dengue eram capazes de aumentar a gravidade da doença do Zika. A descoberta também vai ajudar a entender o surto do vírus Zika e o grande volume de casos de microcefalia registrados no país. Existe um outro estudo sendo conduzido em Rio Preto, também com basicamente o mesmo grupo de pessoas. E os resultados vocês vão ficar sabendo logo.